Até agora, muitos de nós estamos impactados, estamos chocados com tudo que aconteceu com o Donald Trump e com certeza procurando respostas, né? Mesmo de longe, como estamos, queremos saber o que aconteceu, se existem pessoas por trás, né? Quem pode estar interessado em que Donald Trump perca a sua vida, né? Então, muitas coisas começam a surgir na internet. Bom, a luta que Donald Trump está travando é uma luta pesada. As forças negativas que dominam os Estados Unidos, que dominam boa parte do mundo, elas não vão abrir mão do poder de forma branda, sem lutar, sem ir até as últimas consequências, né? Essa é a minha opinião. Então, isso tudo é reflexo da grande batalha que hoje nós estamos vendo, que o mundo está travando. As nações estão travando e que acabou se aprofundando. A partir ali, eu começo até a calcular do ano de 2010. A coisa começou a já ter esse embate e aí passam os anos, 2014, 2015, começa a ficar pesado e aí, 2016, o negócio aflora, né? Então, hoje é mais um round, um grande round. É o que eu digo. Essa eleição americana vai decidir o que é que vai ser do mundo. Liberdade ou escravidão? É o que eu acredito. Qual é a sua opinião? Comenta aqui. Mas Donald Trump foi salvo por um verdadeiro milagre. Essa é a realidade. Vamos lá? Bom, saiu uma nova animação que faz o quê? Ela faz um... usa tecnologia pra traçar ali todo o rosto de Donald Trump e a cabeça dele. E veja que segundos antes... não é nem segundos, gente. É fração de segundos antes é o que salva a vida dele. É um verdadeiro milagre. Por isso que ele foi salvo. Um milagre salvou a vida de Donald Trump. E o porquê nós vamos entender se ele vencer e o que vai acontecer, né? Por quê? Que tem um plano? Deus tem um plano nisso tudo? Porque aqui o que todos estão dizendo foi... foi a mão de Deus. Veja, nessa animação, o que nós podemos observar é que Donald Trump tá falando e de repente ele vira. No momento em que ele vira é que acontece o disparo. Então ele estava na mira. Olha lá. E aí o disparo aconteceu. Só que nesse tempo do projétil, que é questão de, ó... é uma fração de segundos do projétil que foi atirado ali de 150 metros mais ou menos, dele chegar até Donald Trump, o que aconteceu com isso? Foi no momento que ele virou a cabeça. Essa virada de cabeça dele e um pouco de inclinada, olha lá, ele inclinou um pouco. Foi quando salvou a vida dele e o disparo acertou a sua orelha. Então, ao que tudo indica, era uma R-15 que foi utilizada, o que estão dizendo, pelo atirador. E eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos muitas coincidências em torno desse atirador, né? Muita coisa estranha realmente. E que agora vem até teorias, vamos chamar assim, mas denúncias de pessoas que estavam no local, de que poderia não ser apenas um. Não sei. Eu acredito que teriam imagens, né? Mas tem pessoas que falam que viram uma outra pessoa escalando, né? E deitada numa posição que seria pra tiro, na caixa d'água, num outro lado. Eu vou mostrar isso pra vocês. Então, a coisa é muito estranha. Mas veja essa imagem, gente. Isso daqui é revelador pra todos nós. Então, veja, ele tava na mira. O cara mirou, né? Tava ali na mira. E de repente, ó, nessa inclinada, foi aqui. Aqui que salvou a vida dele. Porque, olha, quando ele inclina a cabeça, e aí o projétil passa, né? Ali no seu rosto, pegando aqui, ó, né? Bem pertinho e na orelha dele. Gente, fiz um vídeo também que você tem que assistir de um pastor que três meses atrás, quatro meses atrás, tem um vídeo dele falando que ele tinha tido uma visão em que ele via Donald Trump sofrendo isso e que uma bala passava tão perto da sua orelha, né? Que chegava a estourar o seu tímpano, né? Ali na visão dele. E aí que Trump caía de joelhos, né? E nesse momento orava ao Senhor. E que depois desse episódio ele seria ainda mais grato ao Senhor e mais apegado a ele, né? E o que o cara falou aconteceu igualzinho o que o cara falou. Tem um vídeo registrado, se você não assistiu ainda, de quatro meses atrás. Então dá uma olhada nos meus últimos vídeos. Então esse aqui foi o verdadeiro milagre que aconteceu, tá bom? E ó, só lembrando, eu tenho agora uma escola de negócios digitais. Se você quer aprender como eu a trabalhar pela internet usando seu computador, seu celular, gente, tem o primeiro link na descrição ou escaneia esse QR Code aqui, tá bom? Escaneou, você vai falar comigo no WhatsApp e eu vou começar a te ensinar. Eu te falo mais no final desse vídeo. Bom, aqui nós temos uma imagem do momento em que o Donald Trump, ele chega no hospital, né? Olha só, as pessoas se perguntando o que que tava acontecendo, ó. Elas ali agoniadas, né? Ué, o que tá acontecendo? Quem será? Elas tão falando, quem será que tá ali? E aí, nós vemos até aquela mulher do serviço secreto, né? Que virou meme, ela vindo aqui na frente do carro, né? E aí o cara fala agora, né, ó, eles tem, ele fala que tem, aí eles percebem que é o Trump, porque eles começam a ver as notícias, e aí ele fala, ele tem sangue no seu cabelo, né, no seu rosto e tal. Aí a mulher já começa, né, a orar ali ao Senhor, Jesus, meu Deus. E aí ele passa ali, né? Então é uma imagem do momento em que ele estava chegando no hospital, tá certo? Bom, as coisas que começam a chegar, vai ter muita coisa, pessoal, que nós temos que ter cuidado pra analisar, porque terão teorias, né, envolvidos, terão desinformação, informações, mentiras, etc, achismos, né? Mas tem coisa muito interessante, isso daqui é muito interessante, ó. O atirador de Trump tinha um transmissor com ele no telhado. Então, pra que que ele tinha esse transmissor? Por quê? Qual é o motivo? Transmitir pra quê? O quê? Fotos de um celular e transmissor encontrados ao lado do corpo de Thomas Crook, o atirador, né, contra Trump. Crook também tinha explosivos no seu carro, isso mesmo. Ele ficou no telhado por pelo menos de sete minutos antes dele fazer o que fez e acabar, né, também ali sendo alvejado, né? Fontes policiais contradizem o serviço secreto, detalhando a falta de presença da polícia no local do prédio. E outra, e outra, preste atenção agora, ele estava dentro do, daquele container, né, o rapaz, ele estava em cima, né, daquele container. E o que que acontece, gente? É, esse container, ele, dentro dele estava o pessoal da polícia e do serviço secreto. Os caras não olharam pra cima? O local onde você está? Como que isso é possível? Então isso é uma falha que é inadmissível. Só que aí é o que tá dando pano para a manga e as pessoas estão falando, isso aí eu acho que não é falha não, tá entendendo? Bom, o celular e o transmissor. Pra que um transmissor? Transmitir pra quem? O quê? Falar com quem? São perguntas que ainda estão sem respostas, mas as investigações estão acontecendo. A América está mudando. Esta mulher falou o seguinte, por que eu estou chorando, né, no encontro dos republicanos? Aqui, ó, um pouco da fala dela, né? A modelo Amber, ela falou, Amber Rose, Ela, apoiando o Trump, falou nisso. A transcrição aqui, ó, eu quero ler pra vocês. A América está mudando. Uma mulher negra americana dizendo, Sou democrata há quase 50 anos. Por que eu estou chorando por causa da Convenção Nacional Republicana? Acho que estou chorando porque são dissidentes cognitivos. Assim como o que está acontecendo. Ouvi durante toda a minha vida que os republicanos são apenas, você sabe, homens brancos e racistas e tudo isso. Acho que provavelmente nunca assistiu a uma convenção republicana. Por que eu estou chorando por causa da Convenção Nacional Republicana? Né? Tipo, o que está acontecendo é perturbador esse mundo em que vivemos agora. Este mundo em que vivemos agora parece uma terra de cabeça pra baixo. Gente, vou dizer uma coisa, um vírgula aqui. O despertar chegou. E chegou pra ficar. Isto é o primeiro passo. As pessoas estão acordando. A massa está acordando. E teremos sim um grande despertar. Tá? E as pessoas verão o quanto foram enganadas e divididas entre grupos pra ficarem brigando. Enquanto os homens lá, poderosos, né? Ficam cada vez mais poderosos. Ela continua dizendo, Amber Rose fez um lindo trabalho. Ela fez um lindo trabalho. Estou muito orgulhosa dela. Você não sabe, a menos que veja por si mesmo e pare de ouvir o que as pessoas lhe dizem. É tão lindo. Apenas o patriotismo, a união. Estou te dizendo, se você está de fora e acha que o MAGA, né? Que é o Make America Great Again, é uma coisa horrível. Não sei o que dizer, além de você ter que ver por si mesmo. Ou seja, pare de acreditar no que a mídia grande está fazendo, né? É lindo, é tão bonito a união da América. América dizendo, não mais. Não mais. Não vamos fazer isso. Não vamos nos dividir. Não vamos nos dividir mais, né? Somos vermelhos, brancos e azuis. É lindo. Então, esta mulher, ela emocionada fez esse relato. Então, uma mulher que vota nos democratas, na esquerda americana já, há 50 anos. E simplesmente agora ela falou, pô, o que eu estou fazendo? Assisti eles agora, os republicanos, e eles estão querendo patriotismo. Amor à pátria, né? E tem muitos negros lá, porque eles dizem, não, são racistas. Muitos negros lá e tal. E, né, ela simplesmente dando um testemunho, assim, gigantesco. E é isso que tem mudado na América, nos Estados Unidos, gente. Então, é por isso que eu acredito que a vitória de Trump vai acontecer. Bom, aqui fica no campo da teoria, mas são, é mais de uma pessoa, tá? Que falou que, olha só, múltiplas testemunhas oculares afirmam não apenas ter visto na torre, alguém na torre de água, né? Mas que também, a pessoa que estava na torre de água, foi, né, ali, foi baleada. E não seria o Crux, porque o Crux estava no outro lugar. Então, seria mais um de atirador, né? Mais um atirador. Então, tem o testemunho dessas pessoas que falaram, é, esta senhora, né, que está aqui embaixo. Ela fala... Aí, ó, ela fala pra TV, né, pra Fox News. E tem um outro rapaz, esse aqui também. Que também fala, que viu outra pessoa, né? Esta mulher também fala. Olha lá, na torre de água, ou seja, tem uma torrezinha, caixa d'água lá em cima. É isso que ela está se referindo, que tinha um homem lá também. E que eles abateram esse homem por lá também. Então, seria mais de um. Então, não seria apenas o Thomas. Mas, se isso for verdade, né, aonde está o corpo? O que aconteceu? Como que conseguiram? Tem que ter mais evidências, né? Mas, tem testemunhas de pessoas que estão falando. Eu vi, né? Eu vi. Testemunha ocular. Bom, pra gente finalizar, é o que eu venho falando pra vocês, depois de tudo isso, né? O serviço secreto dos Estados Unidos está sob suspeita. Isso mesmo. Então, eles agora estão, eles na alça de mira, né? Eles estão sob suspeita de por que grande falha. Como que falhou dessa forma? E aí, o único lugar que ficou desguarnecido, o rapaz estava justamente ali. E dentro desse galpão, aonde ele ficou em cima, tinham policiais, tinha pessoas do serviço secreto. Como que eles não... Pra eles ficarem dentro, eles não fizeram a varredura pra olhar e tal. Fora que esse cara foi denunciado, que estava com comportamento suspeito. O serviço secreto foi avisado, a polícia, inclusive policial no rádio, passou rádio falando desse cara que estava com comportamento suspeito. Ele foi e voltou três vezes pra depois sim voltar com o armamento e subir. Disseram que através de um ar-condicionado que ele usou pra poder subir lá em cima e lá no galpão. Então, as coisas ainda estão muito nebulosas e muito estranhas. O que está dando muito pano pra manga e muitas teorias. Até sabermos a verdade completa. Se é que isto vai chegar. Porque nós conhecemos esse enredo já no Brasil. Mas deixa a sua opinião. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações e vocês viram. Foi um verdadeiro milagre que realmente salvou ali Donald Trump. Se ele não virasse a cabeça, hoje ele já não estaria aqui. Mas eu acredito que Deus tem um plano tremendo. E passa por Trump ser o presidente dos Estados Unidos. E acontecerão coisas grandiosas no mundo. Vamos ver. Bom, então como eu disse no início do vídeo, eu tenho uma escola de negócios digitais onde eu te ensino como é que você pode trabalhar direto pela internet. Usando o seu celular, usando o seu notebook. Como eu faço hoje, que eu estou aqui no Reino Unido, gente. Então, se você quer saber, eu quero te ensinar. A oportunidade está aí. Então, clica no primeiro link na descrição. Você vai encontrar aqui. E também tem o QR Code que está lá na outra paginazinha aqui que aparece pra você. É só voltar um pouquinho o vídeo. Escaneia ele e você vai direto. Então, um dos dois. Está vendo pela TV? É só mirar o seu celular e escanear. Já vai pro WhatsApp. E eu vou começar a conversar com você e te ensinar como é que você pode fazer isso. Inclusive, ganhar em dólar. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.